Esse é o ponto um. Ponto dois, o Jornal Nacional, ao noticiar o fato que você mencionou, ele apenas cumpriu a sua função e atendeu a um compromisso assumido com o público brasileiro, mostrar aquilo que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo. Ora, se uma figura eminente, como a que você mencionou, que é a chefe dessa igreja, e seus companheiros, se este grupo é acusado de praticar delitos gravíssimos, como aqueles de que são acusados, por uma investigação, ao fim de uma investigação profunda do Ministério Público, e mais, se a justiça acolhe a denúncia, veja, é uma etapa muito depois da apresentação da denúncia pura e simples. Enquanto há uma apresentação de uma denúncia, aquele que é denunciado, digamos assim, poderá sempre questionar os princípios ou os métodos do Ministério Público, é um direito dele. Quando a justiça acolhe a denúncia, você tem algo verdadeiramente importante aí, porque quem é acusado é réu. O que nós fizemos foi cobrir este assunto de grande gravidade, porque qual é a gravidade que consiste na acusação? É o desvio de dinheiro que deveria ser destinado à caridade, porque todas as igrejas têm direito a essa isenção fiscal, porque, pressupõe-se, o dinheiro será destinado para a caridade. Quer dizer, o desvio, esta é a acusação, o desvio para outros fins, em benefício próprio, formação de quadrilha, há uma série de acusações de grande gravidade, que não poderia deixar de ser noticiada. Agora, eu lhe digo, você mencionou os 11 minutos. Ou 10. Ou 10 minutos. Quando você menciona o tempo destinado, olha, eu lhe diria, o tempo foi absolutamente compatível, não apenas com a gravidade da denúncia em si, mas também com a projeção social que tem os acusados. Quantos foram os casos no Jornal Nacional de Coberturas com esse tempo? Vocês foram atrás deles para eles falarem? Óbvio, imagine a facilidade que tivemos para obter a palavra dos acusados. Os acusados nos indicaram o seu advogado, que teve espaço, só que o próprio advogado, se você for olhar nos arquivos, mais de uma vez mencionou que estava sem tempo de analisar para nos atender, e não disse isso só para o Jornal Nacional, disse para outros veículos. O que me leva a mais um ponto que precisa ser abordado. Olha, este assunto foi coberto de maneira extensa por todos os veículos mais importantes de comunicação do Brasil. Começou pela Folha de São Paulo, passou pelo Estado de São Paulo, o Jornal Nacional cobriu, os telejornais da Globo cobriram, o Jornal Globo cobriu, Isto aconteceu em todos os veículos importantes do Brasil e do mundo, porque a repercussão foi internacional. Mas por que foi internacional? Existe uma guerra. Qual é a guerra de audiência, Dines? Que existe internacionalmente? Não há. O que há é, obviamente, uma acusação muito séria, uma organização que não está presente apenas no Brasil, ela está presente em outros países. Essa repercussão internacional também é absolutamente natural. Agora, isso me leva a um ponto que eu acho que é crucial. É de interesse dos acusados transformar, e aí o interesse, a motivação do interesse, eu não saberia lhe dizer, mas transformar uma acusação do Ministério Público acolhida pela Justiça... Criminal. Exato. Numa acusação formulada por uma rede concorrente de televisão. É do interesse deles. Agora, nós não podemos, nós, não é a Rede Globo, nós jornalistas, nós não podemos cair nessa, porque são coisas que não têm nada a ver uma coisa com a outra, não têm nada a ver. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está na sala de reuniões da Rede Globo, onde é preparada a edição diária do Jornal Nacional. Estamos entrevistando hoje, a propósito dos 40 anos do Jornal Nacional, o seu editor-chefe, William Bonner. Bonner, diante dessa responsabilidade, de realmente ser o fiel do que é importante, do que importa, como é que vocês trabalham? Quem é que faz o advogado do diabo? Quem é que faz a avaliação crítica? Todos. Todos nós. Mas vocês não estão todos envolvidos? Quer dizer, será que vocês não... Em níveis diferentes, Diniz. Eu acho que um segredo do sucesso do Jornal Nacional é o fato de que, ao longo de 40 anos, desenvolveu-se aqui dentro um mecanismo de contrabalanço que faz com que ninguém tenha poder absoluto sobre o Jornal Nacional. E aí, evidentemente, a primeira figura de que eu tenho que falar é do editor-chefe do Jornal Nacional. Quer dizer, é um cargo que ocupa 10 anos. O editor-chefe do Jornal Nacional não é o dono do Jornal Nacional. E, portanto, por extensão, também não é o dono da verdade. Então, o que acontece é que, diante dos assuntos que são oferecidos para mim, eu aplico uma série de critérios. Eu faço isso hoje, claro que automaticamente. Mas no livro Modo de Fazer, eu procurei tornar bem claro e sistematizar esse processo para que o didatismo oferecesse ao leitor a oportunidade de compreender o processo. Mas eu aplico uma série de critérios e aqueles assuntos que se encaixam dentro dos critérios ganham prioridade para a exibição. Uma vez contemplada esta questão dos critérios, aí eu tenho a questão dos tempos que serão destinados a cada um dos assuntos. E você tem que hierarquizar esses assuntos. E mais, você tem que organizá-los de tal forma que sejam apresentados dentro de contextos. Assuntos fora de contexto são sempre mais difíceis de serem compreendidos. E tem uma coisa interessante aqui. Nós queremos mostrar os assuntos mais importantes do dia, mas nós não temos no fim do dia alguém. O Carlos Henrique Schroeder, diretor-geral de jornalismo e esportes, ou o Ali Kamel, o diretor da Central Globo de Jornalismo, eles não me pegam na porta da redação com uma lista de assuntos que eles consideram os mais importantes e vem bater com o que o Jornal Nacional exibiu. Não existe isso. Então, empiricamente, o que nós fazemos é no dia seguinte bater com as primeiras páginas dos jornais. Se você fizer essa análise dos últimos 10 anos, você ficará surpreso com o grau imenso de coincidências. Mas por que tantas coincidências? Porque, basicamente, os critérios são os mesmos para os grandes veículos. Quer dizer, você acha que seria prescindível uma figura como um ouvidor, um busman, alguém que a posteriori fizesse uma reflexão? Eu te diria que no nosso sistema interno... Então, deixa eu te contar uma coisa. Todos são ombudsman. É, todos são, obviamente. Eu tenho um ombudsman subordinado a mim também. Claro. Eu conto no livro, claramente, uma situação muito, para mim, inesquecível e muito grave que se desenhou no Jornal Nacional, numa determinada cobertura internacional, que foi a libertação da Ingrid Betancur. O relato que eu tenho no livro sobre este fato mostra bem que eu tenho ombudsman em toda parte, porque, se eu não sou o dono da verdade, os meus editores vão olhar para mim com uma expressão de absoluta perplexidade diante de uma decisão que lhes pareça muito estranha. E aí eu tenho a quem ligar. Eu tenho o Ali Kamea. O Ali Kamea pode ligar para o Schrader. A gente troca ideias em casos de dúvidas como essa.